Ó Pai, tudo te é possível. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a Tua vontade. Tu és o Messias, Bambu, o Filho do Deus vivo? É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Qual dos dois vós quereis que eu me perte? O assassino, o Barrabás? Ou Jesus, chamado o Messias? Ele não é. O Messias é um impostor, um blasfemador. Liberta, Barrabás! Se eu disse algo mal, Mostra o mal que eu disse. Meu coração está pronto, Pai. Meu coração está pronto. Mas se falei bem, por que me atacas? Dois! O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Cruze! Gostas disso? Gostas? Quero ver o mesmo! Eu vou mandar a sua itapa. E depois vou deixar no livro. Sete! Ouviste-se o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não é ele, o profeta, que vós recebestes com festas há cinco dias? E agora pedis a morte dele? Eis o homem! O que mais quereis? Crucifita! Eu tenho poder para te crucificar ou para deixar-te livre. Tu não tens poder sobre mim. Além do que te foi concedido. Pelo alto. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Olhai para ele, o rei dos lemes! Olhai para ele, o rei dos lemes! Pois se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Eu sou teu servo, pai. Eu sou teu servo e filho da tua serva. Eu estou aqui. Estou aqui. Já chega! As ordens eram para castigar esse homem. Não para fazê-lo até a morte. Aquele que vive pela espada, morrerá pela espada. Se eles me perseguiram, vos perseguirão. Não deveis temer. Virá o Consolador. Que revelará a verdade. Sobre Deus, enviado pelo pai. Nenhum homem suporta tal fardo. Devo dizer, é pesado demais salvar tantas almas tem um preço alto. ninguém jamais não. Nunca sois meus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a vida pelos amigos. amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Assim, amai-vos. tomai e comei, pois este é o meu corpo. Entrego a vossa. tomai e bebei. Este é o meu sangue. A nova aliança que é dada por vós e por muitos pelo perdão dos pecados. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Nós merecemos isso, gestas. Mas ele não. Eu peguei. E minha punição é bem justa. Terias todos os motivos para me condenar. Eu só te peço que te lembres de mim, senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade, titilo. Que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, Deus! Por que me abandonaste? Oh, Lênia. Em tuas mãos, entrego o meu espírito. Deveis acreditar em mim. Pois vai saberes que eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Ninguém chega ao pai senão por mim. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma a minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu pai. eu sou o bom de um